Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, os engalavados Sentimento nasce, mas se acaba O vento vai passando E o vento leva tudo Quando eu perdi no mundo que é que eu amo Você vai me dar um tempo E o vento 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 vai me dar um tempo Sejam bem-vindos ao TV Cedro E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Não precisa me acompanhar já sei E fico claro pra você que agora vai ser pra valer Muito obrigado meu Pernambuco, muito obrigado aqui a nome de você Hoje é dia de fazer a história do Pernambuco Vou me dar um teste pra ajeitar as minhas confusões Vou ajeitar as suas ligações Eu tô, tô perdendo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo? E o vento leva tudo Não duvida não! Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver Joga a mãozinha pra cima, a galera vai lá atrás e canta! Gigi! Não precisa me acompanhar já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? Já te chiquei ou tinha? Mas ela não precisa me acompanhar já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Não precisa me acompanhar já sei o caminho da porta Não precisa me acompanhar já sei o caminho da porta